Hoje é dia de falar da morte do maior homem que já pisou nessa terra virtual 2D, que foi o Kuzuki Oden. Lembrando que essa é a última chamada para as matrículas para o curso Nihongo Premium, para quem quiser começar o aprendizado na língua japonesa, um curso completo do básico até o avançado. Essa é a última chamada, encerra amanhã. E hoje, inclusive, vai ter uma live aqui no canal às 7 da noite com o próprio Ricardo Cruz, criador do curso Nihongo Premium. E se você quiser saber mais sobre o curso, todos os detalhes direitinho, método, valores, todos os detalhes, é só acessar o primeiro link na descrição para você tirar todas as suas dúvidas, beleza? A primeira coisa sobre esse episódio que eu queria falar é sobre a população de Wano, que descobriu finalmente por que diabos o Oden ficou dançando por tanto tempo em Wano pelado. Muita gente na época, inclusive eu, meu amigo ferveu o Oden antes da hora, como o meu falecido brother Raon Silva gostava de falar, né? Queimou o Oden antes mesmo dele próprio ser queimado vivo, né? Porque quando a gente viu ele dançando daquele jeito, cara, o que você está fazendo? E da mesma forma foram os personagens. Só que, diferente do que aconteceu com Norland, por exemplo, que morreu como um mentiroso até o fim de sua vida, pelo menos o Oden teve um momento de redenção com a própria população, presenciando o que diabos tinha realmente acontecido. E uma dúvida que surgiu na época é por que diabos o Oden confiou no Orochi e no Kaido? E eu acho que a resposta para isso está muito na vivência que ele teve, em particular com o mundo da pirataria. Ele viveu por um bom tempo ao lado do Barba Branca e depois ao lado do Roger. Duas pessoas com muita integridade, com muita hombridade. Então faz sentido que ele tenha tido uma visão um pouco mais inocente de piratas como um todo, né? Do que piratas eles poderiam fazer. Então essa inocência pode muito bem ter causado a ele a própria ruína. Outra coisa que foi muito discutido na época do mangá foi sobre a temperatura do óleo fervente. Quando a gente teve o capítulo anterior, ou o episódio anterior, quando ele vai e entra no caldeirão fervente, né? De óleo fervente. Todo mundo ficou, mas a temperatura do óleo, na verdade, é X! Mas será que realmente é a mesma temperatura que está no anime? E cara, a gente viu que nesse episódio foi dito que a temperatura do óleo estava em 700 graus e continuaria subindo. E muita gente fez as comparações, né? Pera, mas a temperatura do magma? Se ele levasse um porradão de magma do Akaino, será que ele conseguiria resistir porque a temperatura do magma é de mil e não sei quantos graus Celsius? A gente tem que lembrar que sim. Teoricamente, pode ser sim que o magma seja mais quente do que o óleo fervente, mas a gente tem que considerar também o tempo que o Oden ficou dentro daquele caldeirão. E também, outro fator que é o fator ficção. O Oda, ele normalmente não segue a lógica da física à risca. Então, se ele quiser botar um óleo fervente a 500 graus, 700 graus, 800 milhões de graus, a gente tem que aceitar porque é a física fictícia do Oda, né? Então, pode muito bem ser também o caso, em comparação aqui ao magma do Akaino, que o magma dele alcança 5 mil graus e a gente não tem exatamente como calcular. A gente só tem que esperar a coisa acontecendo na prática para a gente tirar alguma dúvida. E outra pergunta também que fica, né? Por que o Oden não usou o haki do armamento no próprio corpo para tentar se proteger do óleo fervente? Já que ele estava usando uma brecha no contrato para tentar se livrar da morte ali, para livrar os bainhas também da morte ali com o Kaido, tentando negociar com o próprio Kaido, por que ele também não usou essa brecha no contrato para tentar se proteger e assim ter mais chance de sobreviver, né? Essa mesma dúvida aconteceu na época do mangá. E a resposta que eu chego para isso, na verdade, é pelo fato de que o haki do armamento consome energia. E nesse caso, ele teria que ficar durante uma hora com o haki do armamento dele ativado. E a gente sabe, por exemplo, o que acontece quando o Luffy, que mesmo que não tivesse a mesma quantidade, o mesmo nível de haki do armamento do que o Oden, por exemplo, serve como um exemplo aqui nesse caso, né? Ele gastou todo o haki do armamento dele de uma vez para lutar contra o Doflamingo e depois não conseguiu nem ficar mais de pé. Então pode ser que nesse caso ele talvez quisesse evitar que ele ficasse sem energia e sem conseguir proteger mais os bainhas. Além do fato de que, com a própria resistência corporal dele, isso já foi suficiente para ele conseguir resistir a uma hora do óleo fervente. E o último desejo do Oden, dizendo que ele quer que as fronteiras do país de Wano sejam abertas depois da morte dele, quando todo o conflito for resolvido, né? Realmente, mais uma vez, se tratando das experiências próprias, particulares do Oden em relação ao próprio mundo afora, né? Naturalmente, no passado, o país teve que se fechar por experiências negativas com relação ao mundo afora, mas agora ele vendo, ele testemunhando as maravilhas daquele mundo, faz sentido que ele queira que o país de Wano tenha esse contato também com o mundo exterior. Inclusive, outro detalhe também sobre powerscaling foi quando o Oden diz para o Kaido ficar ainda mais forte, né? Será que o Kaido não estava ainda no auge dele? Muitos discutem isso, né? Ainda mais pela forma como, às vezes, o Oden e também o anime retratou o Kaido nesse flashback. No episódio passado, então, nem se fala, né? Com aquele corpo de barril dele. Eu não sei se ele estava necessariamente no auge, apesar dele já ser chamado, mais uma vez, lembrando aqui, ele já ser chamado de Invencível. Pelo menos pelos subordinados dele. De forma geral, a animação desse episódio foi bem conservadora, só que ela ficou boa de verdade quando era para ficar, que era realmente na morte, no momento exato da morte do personagem. E a trilha sonora, inclusive, contribuiu muito para essa cena. A animação ali, pá, 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 dos frames dele, alternando ali dos ângulos, diferentes ângulos dele. E a pose, ele fazendo a pose também ficou muito legal. E a clássica frase dele, pelo menos nessa versão da legenda, dizendo, Oden não seria Oden se não fosse fervido. Lembrando que no mangá tem uma tradução um pouco diferente, que eu particularmente gostei mais, que é ele dizendo que eu sou o Oden e eu nasci para ferver. Eu, particularmente, acho que tem muito mais impacto essa segunda frase, porque parece que ele viveu para esse momento. E ele morrendo sorrindo. Por mais que ele não seja um D, e provavelmente isso nunca vai ser confirmado, se ele era realmente um D, mas eu acredito mais do que ele realmente sendo um D, ele se inspirando na morte do próprio Roger. E já que ele também foi para Left Tail e soube toda a história, é capaz dele também saber que a característica dos D é de morrer sorrindo. E ele se inspirando majoritariamente na morte do Roger, pode muito bem ser o caso dele ter tido uma inspiração direta na morte dele, e por isso ele também tenha sorrido durante a morte. E se o Oden se inspirou na morte do Roger, eu particularmente acredito que o próprio Kaido se inspire na morte do Oden, para assim ele realizar o sonho dele de ter a sua própria morte grandiosa. Ele tentar superar o Oden não em batalha, mas sim no momento da sua morte, no maior momento de glória da vida dele. Inclusive o Kaido até pede desculpa ao Oden pela velha ter interferido na luta deles. Olha só que homem de pura hombridade. Se ele realmente tivesse toda essa hombridade, por que ele, sabendo do resultado da batalha, sabendo que iria perder, por que ele não se retirou, por que ele não se matou, por que ele não, não, realmente eu ia perder, toma aqui, pode me matar. Isso seria uma hombridade de verdade, mas só pedir desculpa e dizer que matou a velha, nossa, impressionante, mas mesmo assim, não é suficiente. Lembrando mais uma vez, para você acessar o primeiro link na descrição ou no comentário fixado se você quiser saber mais sobre o curso completo de japonês Nihongo Premium. Se liga, amanhã acabam as matrículas. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho